Olá, estamos aqui no nosso armarinho da arte. Tudo bom? Tomara que sim, a gente já está começando mais um programa para poder dar algumas dicas para você que está preparando um aniversário. Quem sabe você está preparando o aniversário do seu filhinho ou sua filhinha na escola ou em casa, entre família, entre amigos e está querendo fazer todas as peças de decoração e tudo mais. Você sabe que muitas vezes a gente faz isso até para economizar um pouquinho, mas a gente precisa também começar com o tempo. Então hoje trago para vocês uma dica que tenho certeza que você vai gostar, que é essa bolsinha, que é um convite. É um convitinho para que você faça com o tema que teu filho, tua filha mais gosta e ele simula ser uma mochilinha. Então fica muito bonitinho, principalmente se você quer fazer na escola. Eu na verdade fiz para minhas filhas, para uma das minhas filhas um tempo atrás, não fiz a festinha na escola, em casa mesmo, entre os amigos, mas é muito bonito. Gente, todo mundo tinha a ver, então lembrando um pouquinho sobre aniversários anteriores, falei, ah, por que não a gente compartilhar aqui no programa. Então por isso trouxe essa dica para você, é muito fácil, vai conseguir fazer ali em pouquinho tempo também. E a gente agora já dá as boas-vindas para os nossos amigos que acompanham através das redes sociais. Você sabe que tem muita gente que também assiste pela internet, né? Às vezes não dá o horário, não dá, está trabalhando, estudando, mas sempre você chegando em casa, tem um tempinho, assiste ali no nosso blog, tem todos os vídeos na novotempo.com barra armarinho da arte. E também, claro, falando em redes sociais, você pode entrar no Face, ali tem a nossa página oficial e no Instagram, arroba armarinho da arte, você fica por dentro das novidades que a gente está fazendo aqui no nosso programa. Você quer mandar um parabéns para alguém especial? Você quer mandar um abraço? Pode aproveitar também, a gente sempre vai gravando com o tempo de antecedência, mas pode se antecipar aqui, sempre fica de olho ali nas nossas redes sociais para poder mandar um abraço para quem está de aniversário, para a gente poder mandar uma fotinho, para poder brincar um pouquinho e assim a gente te sentir mais pertinho também, tá bom? Bom, agora vamos acompanhar a lista de materiais e colocar já nosso tempo dedicado ao artesanato de hoje. Para fazer o convite de mochila, você precisa cartolina preta, papel de scrap colorido, régua, estilete, tesoura, dois botões, border, cola de scrap, EVA atualhado, furador, cropadai, fita dupla face e um cordão dourado. Bom, deixa eu contar um pouquinho para vocês sobre os materiais que talvez você estava acompanhando ali na lista e pensou, ai gente, o que é isso, né? Que sempre acontece, às vezes tem coisa que a gente não trabalha a diário e não sabe bem o que é. Então deixa eu contar, esse border aqui é aquele para cortar os cantinhos arredondados. Vocês viram que na tapa, assim, na capa da nossa mochilinha, o cantinho é arredondado, assim, né? Então para ficar mais bonitinho. Se você tiver, tudo bem. Agora, se você não tem, gente, não se preocupe. Às vezes a gente pega, tem uma tampinha, faz com o lápis e recorta na mão. E claro que os furadores facilitam muito, mas não tendo, a gente não precisa também, né? Sair atrás gastando dinheiro que às vezes a gente não tem. Então tá, outra coisa, o EVA atualhado. A gente até pesquisou aqui na internet, porque não sei se dá para ver, ele tem bem a textura de uma toalha mesmo, tá? Então eu usei ele que achei mais bonitinho, assim, que o EVA comum, né? Então qualquer papelaria você vai encontrar. Eu usei o preto porque achei como que os enfeites, assim, da nossa mochila fossem com esses detalhezinhos presos. Agora, se você quer em outra cor, tem outras cores também, tá? Então fica a dica ali. Outra coisa que eu quero falar para vocês. Eu acabei colocando um botãozinho de madeira ali para fechar a nossa mochilinha, o nosso convite, tá? Esses botãozinhos você pode comprar em lojinhas de armarinho, de artesanato, enfim. Agora, uma boa, eu coloquei assim como uma coisa alternativa, né? Mas você pode colocar o tema que seu filho, sua filha querem. Tem muitas vezes que as crianças gostam de alguma personagem, enfim. E se você achar, pode recortar ou o adesivinho, enfim. Mas uma boa sempre, eu falo que é imprimir, né? Se você tem a fotinho, assim, ou até pela internet, gente, a gente pesquisa, imprime um monte num programa, seja Photoshop, Corel e tal, imprime não, coloca no programa e depois imprime para você recortar. Esse eu tinha feito com o convitinho que foi da minha filha, que eu falei para vocês que me inspirei um pouquinho para compartilhar esse aqui de hoje. Mas a gente acabou trazendo esse botãozinho, que eu achei uma boa também, só que quando são vários, já complica um pouco, né? Porque aí já vai acrescentar um valor, vamos dizer assim, você vai acabar gastando bastante. Outra coisa, ó, tem os papéis de scrap, tá? Que é uma boa. Então, por exemplo, ah, eu quero fazer o aniversário do meu filho de, sei lá, floresta, ou qualquer coisinha, não sei, dessas, né? Então, você pode ter os pequenininhos, recortar, pode ser até um maior, só que assim, esse eu já acho muito exagerado para o tamanho do nosso convite. Agora, por exemplo, o macaquinho, o passarinho, esse outro aqui já é um tamanho um pouco mais razoável conforme ao tamanho do nosso convite. Ou tem esses outros botons aqui, que também vale bem a pena, porque são vários, repete várias vezes a mesma figura. Então, aí, vale a pena, porque você já teria praticamente os seus convites todos numa folha só. Tá bom? Bom, vamos lá, então, trabalhar um pouquinho? Um pouquinho, eu vou pegar primeiro o nosso, nossa cartolina preta. Essa aqui nem é cartolina em si, eu comprei o papel, acho que a gramatura dele deve ser 180 gramas, que é como uma opalina, eu nem me lembro, não tenho o pacotinho aqui, que você vai na papelaria, compra mesmo, ele vem um tanto de papel que é preto, vamos supor. Pode ser preto, pode ser amarelo, pode ser sim, usa a cor que você quiser. Eu achei bonito esse contraste do preto com a cor, né, própria do convitinho, que nesse caso a gente fez amarelo. Então, deixa eu lembrar a medida aqui, vou pegar assim. Ele tem 14 centímetros por 22, deixa eu ver. Que como tem o retalhinho amarelo aí, me confundi um pouquinho. Não, por 23. 14 por 23. Tá? Olha só como eu vou fechar. Tá? Esse botão ou recorte serve pra você fechar o convite desse jeito. Tá bom? Deixar aqui e vou deixar lá pro meu amigo Max pegar de vez em quando pra vocês. Tá, falamos que tinha 14 centímetros, né? Então, já vou aqui na minha tábua de corte, já tô com 10, é de largura, 14. Então, já recorto aqui. E vou ter 23. É. Aqui tenho 20, 23. Pra a gente fazer a altura dele, né? Nos 11 e meio, a gente vai, deixa eu ver, 11 e meio, vai fazer o seguinte. Vai com a parte que não tem corte aqui do nosso estilete. Vou fazer o seguinte. Isso aqui. E dobrar. Tá? Então, aí eu já teria a parte da mochilinha. Pra fazer a parte amarela, amarela, rosa, azul, a cor que você quiser que combine com o tema, tá? Do aniversário da criança. A gente tem 8 centímetros. Vão ser 8 centímetros por... Pela mesma largura. Quanto que foi? 14? Isso mesmo. Então, tenho aqui. 14 por 8. Aqui estamos em 5, 6, 7, 8. E vou cortar aqui esses outros centímetros que estão sobrando. Pra chegar ao 14. Agora, gente, o principal. Pra gente poder montar essa mochilinha. Eu vou medir 1 centímetro. Até vou fazer do lado contrário. E vou marcar pra poder, quer ver? Dobrar. Marco 1 centímetro. Da borda até aqui. Aqui vou mais 1 centímetro. E novamente marco. Então, o que a gente faz agora? Você vai dobrar. Uma vez. E vai dobrar duas vezes. Então, ele vai ficar assim. Tá bom? Ele vai ganhar esse volume. Que seria a parte superior da nossa mochilinha. Com o furador aqui de cantinhos. O border. Eu vou fazer a bordinha dele. Deixa eu ver se não ficou certinho. Ali. Tá bom? E agora, eu vou abrir. Vou colocar um pouquinho de cola. Deixa eu espalhar um pouquinho a sacola pra não bazar. Aí. E aqui eu já vou encostar essa primeira partezinha. Aqui, ó. Tá? Na primeira dobra dele. A segunda eu não posso mexer, porque é ali que ele vai fazer o volume. Vamos dizer assim, que vai ter na sua mochila, tá? Você não vai perder a graça. Certo? Ali já temos a primeira parte da mochilinha. Do convite. Agora faltam os detalhes, que os detalhes vou contar pra vocês no segundo bloco do programa, porque o nosso tempo passa voando. Mas já, já eu estou de volta com mais Armarinho da Arte. Estamos de volta com mais Armarinho da Arte. Hoje trouxe um convite especial pra vocês. E é realmente um convite, porque é a nossa inspiração do programa de hoje. Foi um convitinho pra aniversário, pra que você possa preparar pro seu filhinho, sua filhinha, o sobrinho, enfim, né? Pra alguma criancinha que está fazendo aniversário, tanto seja em casa quanto na escola. É uma mochilinha ali. Eu coloquei esse gatinho, falava pra vocês ali no bloco anterior, como uma referência, assim, de personagem, vamos dizer assim, pra não ter que usar um personagem da ficção, assim, que é mais conhecida. Então, você coloca ali a personagem que seu filho, sua filha gostam, tá? Então, a dica que a gente passou sempre, é bom até tirar da internet, tem muitas figurinhas, né, de desenho animado, às vezes, até, que a gente pode colocar no programa de Corel ou Photoshop, né? Coloca ali várias daquelas figurinhas do tamanho que você quer, e depois imprime, recorta e coloque na sua mochilinha. Fica muito bonito, eu já fiz isso pro aniversário da minha filha, quando fez quatro aninhos. Então, realmente, foi uma graça. Então, indico pra que vocês possam realmente fazer. Gente, tenho presente pra vocês hoje, e todos os dias, você pode, então, entrar no nosso blog, que tem presente pra você. Essa revista, Fique Leve, uma revista bem bacana, assim, com muita coisa legal pra você se informar mais sobre saúde física, mental, espiritual. Tem coisas bem, bem legais, realmente. Eu, às vezes, fico aqui folhando, né, nos intervalos, e tá bem bacana mesmo. Fala muito sobre o exercício físico. É um negócio que eu, realmente, não gosto de fazer exercício. Mas como é importante, gente? Como a nossa saúde muda por completo, até, assim, nosso humor, né, muda por completo. Então, aqui fala muito sobre isso, sobre ter cuidado com o sedentarismo. Tem muita coisa que a gente, às vezes, não dá muita atenção, mas, realmente, é muito importante. Como é importante a luz solar pra nosso corpo, pra nossa saúde mental, né? Ó, fala sobre compras. Olha lá, mulherada, gente. É muito importante, também, a gente ter equilíbrio, né? E sobre tantas outras coisas bacanas. Tem algumas novidades da gravadora, também. Então, a gente quer te dar de presente. Você pode entrar, agora, no nosso blog. Agora, ou depois, o programa é melhor pra você não perder o armarinho. É na novotempo.com, barra armarinho da arte. Tem um cantinho, ali, pra você preencher os seus dados e receber a revista Fique Leve totalmente de graça. Presente pra você, tá bom? Bom, vamos lá. Continuar aqui com o nosso convite. Lembrando que, cortei uma cartolina preta de 14 centímetros por 23, dobrei aqui no 11,5, tá? E a gente cortou. Essa outra aqui, que vê, tem 8 centímetros por 14, tá bom? Dobrei uma primeira vez num centímetro e dobrei uma segunda vez com outro centímetro pra que ela faça esse aqui. Essa dobrinha aqui, que vai ficar mais bonito, como se fosse mesmo uma mochilinha, uma malinha, tá? Bom, agora a gente vai recortar aquele EVA, EVA, atualhado, que a gente falou. Eu cortei umas tirinhas de 2 centímetros, tá? São 2 centímetros de largura e tenho que cortar assim, do mesmo tamanho que a minha mochilinha, tá bom? Só que, vou fazer aqui uma marquinha, quer ver? Pra saber quanto que vai ficar. 2 de largura por 7 centímetros. Tá bom? Então, vamos cortar aqui. Onde eu fiz, fiz a marquinha, mas como ele é atualhado, não dá pra ver. Então, aqui, ó, o 7. Então, eu faço isso. Eu recorto assim, tá bom? Num Vzinho. Pra que depois a gente possa pôr aqui em cima e ele fique com esse acabamento, assim. não sei se dá pra ver muito, porque é preto. Aí, né? Tá bom. Agora, vou recortar o outro do mesmo tamanho e formato. Até pra que ele acompanhe e fique igual. Certo? Bom, ali, gente, pra que ele fique bonitinho, vamos medir aqui. Eu acho que fiz 2 centímetros e meio daquele outro que eu já trouxe pronto. Vamos medir. De aqui pra cá, 2 e meio. E de aqui pra cá, 2 e meio. Tá? Eu usei uma cola, aquela pra artesanato, cola universal, que chama, pra gente poder colar o EVA. Tem cola de EVA, pode ser cola quente, não sei se cola quente, mas tem uma silicona agora que serve, assim, pra EVA, pra tudo, né? Então, você pode usar essa também. Enfim, eu tinha essa, já aproveitei. E aqui, eu vou encostar nesses 2 e meio que eu marquei. Tá bom? Agora, se vocês veem, ele tem uma alça, né? Pra pegar a mochila. Então, eu já vou fazer o seguinte. Já vou medir aqui, vou cortar, vou falar pra vocês quanto que ficou. Ele tem 11 centímetros. Vou colocar um pouquinho da colinha aqui na beiradinha do EVA. Ele tem 1 centímetro de largura, pra acompanhar essa parte que a gente dobrou. E vou segurar um pouquinho. Eu encostei, se você ver, onde finaliza os dois coisinhos aqui, né? Desgrudou um pouquinho. Ele demora um pouco pra colar mesmo. Hoje, eu fiquei segurando um tempão lá. Dependendo, às vezes, da colinha, eu, tanto que ele demora. bom, acho que aí ficou. Bom, eu coloquei dois botãozinhos, dois botões branquinhos. E vou colocar uma bolinha da colinha universal e mais uma para poder colocar o botão. Tá? Ok. Bom, basicamente, aqui na frente, ele já vai ganhando vida, né? já está quase finalizado. Então, aí, o que a gente precisa fazer? Ou você recorta uma figura que você goste e queira colocar aqui, ou você põe um botãozinho desse de madeira, como eu coloquei já com o gatinho. Tá bom? Mas, outra dica que eu quero passar pra vocês é como você pode fazer os nomes dos convidados. Então, a gente imprimiu aqui numa cartolina até vários nomes, né? Tipo, pros avós, pros tios, pros primos, pros convidados assim, pros amigos em si. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai recortar com um furador de etiqueta. Eu tenho esse furadorzinho aqui, ele é bem bacana pra fazer esse trabalho. Então, eu tenho um nome aqui tipo Mariana, vamos supor que uma amiguinha que eu quero convidar. Se é coleguinha de sala, enfim. Então, eu já vou lá, recorto, deixa eu pôr ali. Tá bom? Fica o nominho, né? Dentro da etiqueta e com a crop, que esse furador, que a gente usa muito pro scrap, eu faço um furinho. Olha ali, como fica bonitinho. E ali, a gente pega elastiquinho, eu peguei um elastiquinho dourado, achei que fica bonito assim, né? Pode ser um fiozinho encerado, acho que é. alguma fita fininha, um gorgurãozinho. Gorgurão não, o gorgurão é mais grosso. É cadarcinho, isso que eu quis falar. Bom, aqui, ó, vou colocar aqui o nominho. Então, a gente tem assim, deixa eu ver, coloca o nome e já faz um nó inteiro aqui. Tá? Certinho. Ali, pro lado de dentro, também imprimimos data. vamos pôr uma data qualquer, né? Vamos pôr o horário, você, obviamente, vai pôr a data da sua festa, tá? Eu coloquei aí três horas, que é a hora do programa, e o lugar, você coloca o endereço, eu coloquei minha casa como um genérico, vamos dizer assim, pra que serve pra todo mundo. Tá bom? Então, você recorta com os dados da tua festa, o nome da criança, tipo, te espero, o abraço fulano, né? Então, aí, pra deixar mais personalizado. E aqui, recortar por aqui, pega uma colinha de scrap, e aí, eu já colo aqui dentro. Tá? e ali fica um convite super personalizado, bem bonito, e a gente vai colar por último, esse nosso gatinho ali. E a dica, assim, é que quando você vai fazer convites, geralmente, a gente faz vários, né? Faz tudo assim, um trabalho em série, vamos dizer assim. Recorta primeiro todos os EVAs, recorta a parte laranja, enfim, pra que você possa depois só começar a colar e já vai acelerando um pouquinho o teu processo. E fica ali o nosso convite, tomara que você tenha gostado, por mais dicas você pode encontrar, então, no nosso blog, novotempo.com barra marinho da arte, com muita coisa pra você. Eu vou já te mandando um abraço grande, que Deus te acompanhe, e será até a próxima. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto